Fala galera, seja bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight, e o game de hoje é o King of Fighters 95, clássico né? Cara, eu lembro quando esse jogo foi lançado, meu amigo Luzalon veio correndo chamar na minha casa Caraca maluco, tem um arcade do King of Fighters 95 ali na cena Aí a gente foi correndo lá ver, em primeira mão lá, no botiquinho lá perto da casa da gente Mó barato, acho que a experiência também foi igual para muita gente que conheceu esse game também no arcade Ele foi lançado no Neo Geo, nos arcades e também no Playstation, no Sega Saturn E nós vamos jogar hoje a versão do Sega Saturn, direto do console real, como é de costume aqui no canal Vamos lá ver como é que é esse game? Vamos ver, porque ele foi o segundo jogo da série King of Fighters Primeiro foi King of Fighters 94, um ano depois saiu King of Fighters 95 A diferença é que ele trouxe a possibilidade de você editar os times No primeiro King of Fighters o jogo já te apresentava os times prontos, né? E você não podia editar eles Nesse King of Fighters 95, uma novidade foi a edição do time, né? Você poderia jogar com times prontos ou também editar o seu próprio time Vamos lá conhecer melhor esse game? Vamos lá ver essa versão do Saturn aqui Vamos lá no Teamplay e vamos direto aí Vamos editar o time? Dessa vez não, porque qual é a diferença? Se você editar os times, você não vai ver o final do game, né? Vai ser um finalzinho bem genérico Vamos jogar aqui com o time do Takuma, né? O time do Arch of Fight, hein? Vamos lá? Tem alguns combinhos aqui que o tio sabe fazer Vamos ver se a gente consegue encaixar eles aqui nessa máquina deste, né? Vamos lá, começou Olha, começou mal, o cara defendendo o Billy Kane, né? Pra ver que aqui a gente já pega de cara O timezinho aqui já encardido, né? Com o Billy Kane O ninja ali, né? E o I.O. ali, né, cara? Não sei o nome daquele ninja, é Ryuji? Esqueci, acho que é Ryuji o nome daquele ninjazinho, né? Cara, ele não quer pegar o combinho, velho Caraca, Billy Kane Colabora aí, maluco Colabora, desgraçado Não quer colaborar não, cara Maldito Essa versão do Saturno, ela faz uso de um cartucho de expansão de memória ROM, né? Que deixa os loads muito, mas muito rápidos, né? Mas mesmo assim eu vou ver se eu vou editar ou não, né? Pra vocês verem Porque, mesmo sendo dois segundinhos aí, né? Ainda, ainda são loads, né? Ah, não, não pegou, cara O Takuma aqui, cara É o demônio aqui, cara O demônio, o verdadeiro demônio nesse jogo E os loads são muito, muito rápidos, né, cara? Mesmo sendo dois segundinhos ali, que vocês viram, né? Ah, pegou Que delícia, que beleza Vem cá Não é enxergar a barra, não É o Age Eu tava falando que Ryuji é Age, né? É um personagem que ficou meio Subutilizado na série, né? Quase não foi utilizado aí nos jogos de SNK, né? Ele veio do Act of Fight em dois Ah, desgraçado Ah, vai ficar só fazendo isso, desgraçado Ah, não dá mole, não Não vou fazer graça com o Takuma, não Vai ser arrombar, miserável Então, já começamos bem Começamos ganhando, né? Isso aqui é importante Ó, de cara Vamos enfrentar o Ryuji Oh Sapazaki Ah, ah, ah Cara, esse jogo aqui tem uma particularidade difícil pra caramba É talvez o mais difícil da série Não sei se é ele ou se é o O primeiro aqui em Fader 94, cara Porque ele tem o Além do jogo normal, né? Dos inimigos normais Sendo difícil Também tem um Demônio no final lá Que é o O Rugal, né? É um demônio nesse jogo Aqui tem um Bom Ah, não Era isso que eu queria fazer Caraca Pegou, cara Salvação, cara A luta estava perdida, cara Meu Deus Vamos lá Vamos continuar Vamos continuar na pegada Estamos muito bem O load é muito rápido, cara Não vale nem a pena editar, né? Deixa eu Ia editar o vídeo Mas nem vou fazer isso, cara Vou deixar do jeito que ele está mesmo Ó Que terra Só desvia, cara Vou fazer diferente Vou fazer diferente Sai Afasta, desgraçado Pegou, cara Magião Que aí come a magia Você tem que jogar uma magia Para disputar Apelação máxima Magião e subsequência do Ryo Eu sou mal Sou apelão mesmo Quero nem saber Pode me chamar de apelão mesmo Faço apelação mesmo Mas quer apela comigo Eu não vou apelar Tá, valeu Vamos lá, então O cara não recuperou nada de sangue Eu nem estava na ura de sangue, né? Isso Toma, desgraçado Muito bom Ó Agora aquele momento perigo, né? Ah, nem deu tempo dele arriscar nada Cara, é muito bom, cara Muito bom Esse jogo é muito bom Ele tem um negócio ali Ele só pode ficar em inglês, né? Esse jogo foi lançado no Japão Mas também teve uma versão europeia Esse aí não é patch, não Teve uma versão europeia, né? Que foi lançada É bem rara, né? Inclusive Essa versão europeia Desse jogo para o Saturno É... Mas ele existe, né? E vocês estão vendo ali Os textos em inglês, né? Não O Gordai é um bicho Escroto, cara Olha só Eu estou tentando fazer um combi nele Mas não deixa não, mano Acho que a gente tem que fazer Feijão com arroz E olha lá, cara E olha lá O feijão com arroz é bem ralinho, cara E mais nada Tentar fazer uma graça aqui nesse jogo, cara É... Meu irmão, tudo vai se arrombar Não tem jeito, cara Por isso que eu vou jogar aqui Só no básico mesmo, cara Feijãozinho com arroz Desculpa Não vou tentar fazer nada muito Nenhuma graça aqui com o Binho, cara Se deixar isso para os versos da vida Porque contra a máquina Realmente é apelação A máquina é rápida Olha só, cara Quero fazer a sequência dele, cara Pegou Nem esperava ganhar Agora o ladrão, né O ladrão O maior ladrão de todos Você sabe quem é, né Você sabe quem é Aquele maluco de cabelo espetado, né Você sabe quem é Olha ele É o bicho mais ladrão que tem em todos os King of Fighters Cara, esse bicho aí Famoso Benimaro da galera Tem galera que gosta de jogar com ele Eu nunca fui muito fã dele não, cara Sinceramente Mas tem uma galera que se amarra em jogar com ele, cara Ah Ó Ah Tô vendo Todo mundo aceitou Ele não aceita Pera Malandrade Matou Sou mal Não deu para tu hoje não, Ben Deixa para a próxima Olha, agora começou, hein Isso acho que é de sim Igual no Fatal Fury também acontecia, né No Fatal Fury Special também, né No caso, o chefão ali, o Rugal Tá observando o andamento do torneio E já viu que nós temos potencial ali, né Já começou a nos observar Igual aconteceu no Fatal Fury também, né Gizzy ficava observando lá O trio lá, né O Terry, Andy e Joy avançando no torneio É bem legal essa série Essa parada na série, né Deixa eu ver Vamos enfrentar o Tritermur aí, né O Choi ladrão Esse bichinho aí com um garro de feria de clube Que é apelação máximo Olha só, já acabou com a minha energia, cara Pegou, cara Que delícia Eu não vou nem fazer o especial dele, cara Olha só, cara Ele pega dois tempos, cara Surgecendo Não consegui me matar, cara Bicho maldito, cara Esgraçado, cara Bodei esse bichinho, cara Agora tem que me superar, né Eu joguei um boneco muito precocemente O Ok O Takuma, né Salva a ficha Falando que esse jogo aqui é difícil, cara Ele não acredita O Rory aqui também é um negócio Meio inútil, cara É lento, né Olha só, cara O Choi vai dar 3x1 mesmo? É isso que ele quer fazer, cara? Caraca, o troço pega nas costas Pega na frente Pega atrás Ele emenda tudo Agarra a gente Faz tudo com a gente ali Ele brinca com a gente Até chamei o partner ali Mas não adiantou muita coisa, né Já tinha matado ali o Ryu Sobrou só tudo pro Robert agora, cara Não sei quem vai ser não, cara Provavelmente vou perder esse bonde Caraca O bicho não deixa Ah, maluco Ah, para de roubar, cara Por favor Oh, tirou todo mundo, cara Oh, tirou todo mundo Eu ia ter botado o Robert primeiro, cara Matou todo mundo, cara Como é que eu vou matar os outros dois agora? Meia vida Meia vida do Robert Babou tudo, cara Se ele dera dar um continue Vai vendo Vai vendo, só O Chang É talvez o mais fácil dele Porque ele é grandão, né Se ele é... Olha só Bom, vai ter que aceitar isso aqui Menos mal que ele aceitou Agora sobrou tudo aí pro... Pro Kim Capuano Vamos ver como é que ele vai vir, né Vamos ver como é que o Kim vai vir Se me apelando já era, meu irmão Parece um pouquinho mais de sangue Parece perdido o Takuma tão cedo, cara Esse bicho é ladrão, cara Só sorte agora, velho Só com muita sorte Sabia que ele ia fazer isso O que é que ele ia fazer o que, né Continuem, né Fazer o que, né Nada de ele estar tímido Vambora Kimber de imprimir Tchoi Botar o Robert Deixar o Takuma por último O Robert que eu me dê melhor, né Vamos ver, né Vamos ver como é que vai ficar Falta ele roubar tudo com o Robert agora Desvia, não tem jeito, né Não vai aceitar isso aqui de jeito nenhum Para de roubar, desgraçado Era isso que eu queria fazer com o Takuma Ele nem queria fazer Eu queria aceitar Cô Cês tão vendo que o Bichu tá Pela ação máxima Ele não queria perder a Bichu, não, velho Bichu não queria perder o Tchoi, não, mano Mas ladrão dele, né Tá boa Agora o Tchango Na hora de suma Pega Ah, ah, ah Caraca De vez em quando ele faz um negócio ali Que eu tinha Pega 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 Graças a Deus, maluco Miserável Tô indo bem com o Robert Tô indo bem Agora Temos o Robert com um restinho de sangue Para tirar ali alguma coisa do Kim E mais dois bonecos Temos todas as chances do mundo de ganhar Tô na vantagem Olha só o Bichu andando, cara Já vi o Bichu andando pra frente assim Nunca vi Nem vai pegar Mas não vai pegar assim No vento, aí recupera tudo ali Perdeu nada, como se tivesse perdido nada Ah Vamos lá Robert, eu acho o Ryo, né Na verdade, o Ryo, eu acho O que tem menos chance, cara De ganhar, cara De todos Estilo que tá turma Eu acho ele o mais fraco, cara Apesar de ter a magiazinha no alto Mas Eu acho aquela pesadinha Do Robert Eu acho mais útil, cara Ó Pular em cima Igual pular no Sagat Caraca, passou por cima de você Como, cara? Eles não aceitam nada, cara Magia Inútil aqui Ó Olha só Começou Ah Ele deu um chute nas costas E pegou, cara Ah não Vou ficar fugindo Deu de segundo Sai pra lá Sai pra lá Pô, desgraçado Vai roubar? Vai roubar pra ser preso, cara E agora? Vamos lá Vamos tentar com o Ryo de cara, né Vamos tentar manter essa aqui Trip Psycho Soldier, né Trio da Atena Trio da Atena Esses gráficos, né São muito bonitos Essa versão de Saturno ficou excepcional, né Cara? Como eu tava falando Ela faz uso do cartucho de ROM O que significa, né Esse cartucho Ele é diferente do cartucho de RAM O cartucho de expansão de RAM Ele Ele coloca as informações do CD, né De forma mais rápida E também um espaço maior, né Pra você colocar as informações do jogo ali em CD Por isso ele comporta mais animação do que a versão do Playstation, né Mas no caso aqui do cartucho de ROM Ele traz informações do jogo também Não só no CD Mas também no cartucho Opa, um rolezinho ali Salvador Então quer dizer Ele ainda é mais rápido ainda do que o cartucho de RAM, né Porque ele seria um cartucho com informações do jogo Mas por conta disso Ele só pode ser usado nesse jogo, né São apenas dois jogos que fazem isso É o Ultraman, né Do Saturno E esse King of Fighters 95 Ambos fazem uso de um cartucho que tem informações próprias também nesse cartucho, né Informações do jogo, né Ah, desgraçada, maldita Toma Tem mania de ficar devolvendo magia da gente Devolveu E tomar o magião na cara muito é bom, né Haha, tomou, cara Eu não gosto que ela fique enchendo Ah, encheu Sempre vem chumbo grosso quando ela enche isso aí, cara Devolveu Consegui ganhar, mano Dois só com o Ryo Tô indo bem E Athena é mais ladrona ainda Se bem que tem o velho O velho também é ladrão, cara Esse velho Maldito do inferno também Esse velho também dá umas roubada, meu irmão Esse jogo também É bom eu te lembrar, né Que a versão A primeira versão que eu joguei desse jogo caseiro, né Foi do meu Playstation Porque eu não comprei o Playstation 1, né E foi uma boa impressão que eu tive, assim Porque o jogo é muito parecido, né Ele é muito bom A versão do Playstation não tem loads ruins O load é relativamente rápido Porque um jogo que não faz medo de nenhum tipo de acessório, né Ter trecho como a do Saturn Ele é bem rápido, né E as animações são boas também, né Talvez o único porém Tem umas câmeras lentas Umas câmeras lentas ali Meio irritante, mas Caramba Pelo fato de você poder jogar o jogo Sem precisar gastar nada Além de comprar o jogo mesmo Pegou, cara Nem esperava que fosse pegar Esse negócio no velho, cara Ele vai querer roubar Quase que eu perco pro velho, cara Quase que eu perco Ganhei Tô com mais sangue Quase que eu perdi pro velho Fui querer fazer graça A menos que eu falo Se precisar graça nesse jogo aí, cara Vai se arrombar Não tem jeito É o feijão com arroz Tem ralinho, malandro Não tem outra coisa Esse pra mim é o pior O time do Brasil, né Seria o time do jogo Ikari Warriors, né Ikari Warriors Um jogo muito antigo da SNK, né Eles disseram ser os personagens daquele jogo, né Não acredito muito nessa lenda, não, né Acredito que a SNK fez isso mais pra Deu uma mandraqueada aí, né Não, é do nosso jogo antigo Não era nada É coisa nenhuma Eles quando lançaram o jogo Que deram tentar criar uma Um universo aí, né Caraco Ó E de cara Pegamos o quem? O mais ladrão de todos, né O Raider, né O mais ladrão de todos, cara É difícil demais esse cara Provavelmente vão até não continuar nesse time de novo aí, cara É roubalheira pura Só com muita sorte, cara O Raider, ele tem inclusive um especial Que ele enche o sangue dele, cara Roubalheira sem tamanho Sem pena Dá banda, ele faz tudo, cara Ele arremessa Ele tem prioridade em tudo aqui Pô, até que consegui me safar nele aí, né Enche tudo agora É, agora com os outros dois, né Tá tudo empatado ali, né Só que os outros dois também são uma roubalheira Que vou te contar, cara Hahahaha O que que eu tô falando, cara Isso Isso, é bom que eu peguei assim Esse combo, cara É salvação Vou fazer o combo, mas pegou um gancho Tá bom, matou, né O importante é isso O negócio é matar bonito O negócio é sobreviver É conseguir passar das lutas Não gosto de fazer bonito, cara Nem sempre dá certo Ó, agora o Ralph Vem quando eu não pego, cara Meu combinho Ah, que isso Eu fiz magia pra trás e dei magia pra frente Ah Até que foi fácil, né Relativamente fácil Takuma, ele é a salvação da ficha, cara Nesse jogo aí Sempre bom você escolher o Takuma Ó Agora mais uma vez o Rugal ali Olha o que vai acontecer A pressa que estou esperando por vocês Tá bom, então Mas também tem, ó Esse camarada aí também Esse cara aí é o pai do Kyo, né Se não me engano ele é o pai do Kyo E também, meu irmão, é uma pecinha rara também Agora o time das mulher Hahahaha Vamo lá O time das mulher Eu gosto desse time das mulher também, cara É bem legal Tem a Yuri, né Tem a King que eu me amarro em jogar com ela também Hahahaha A Yuri sempre faz uma gracinha dela Vambora Hoooo Ganha luta quem dá o primeiro golpe, né Dizem isso, né É um time, pô Personagens que eu gosto pra caramba, né As três, né A Yuri, a Mai e a King Os três é o meu marco Você quer ficar de chute a ma... Ah, desgraçado Vai começar, né Tava indo tão bem Isso Caraca Caraca, Yuri É legal rasgar a roupa dela Se terminar de Raul Shokuki Hahahaha Igual no Archer Fight, né Você termina a luta assim com o Raul Shokuki Contra suas mulheres, né A Yuri, a King e rasga a roupa delas Legal, mantiveram esse também É que ele fica disputando, cara É bom fazer essa distância Porque é... Não Espera 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 Isso Matou? Matou, né Matou Matou Vai pra lá, mané Agora tá tudo com a... Nossa amiga King Hahahaha Será que ela vai aceitar? Será que ela vai ser fácil? Vamos ver Tomara que não, né Aceita King Tornando aqui Esgraçada Matou Sabia que ela ia matar, cara King não tem KO Vamos ver Agora Ryo E Takuma, né Vê se vocês ganham essa porcaria Esgraçada Tem que aprender a botar o Ryo primeiro Que eu considero Pelo menos é o boneco O jogo pior, cara Você bota o seu personagem pior em King of Fire Geralmente é assim, cara Olha só O que que eu tô falando Tirei nada dela Absolutamente nada Não fiz nada com o Ryo Agora tá tudo na mão do Takuma, cara Tava indo tão bem, cara Vamos lá Vamos lá É, pula do outro lado Consegue dar combi em corrente Caraco Vai você fazer isso, cara Eu não consigo entender, cara Caraco Pô Cavocou no chão ali Caraco Não, apelou demais Apelou demais, cara Ainda bem que vocês viram isso, cara Impossível, cara Vamos lá, continue, né A gente tá A gente tá não Vamos jogar com o nosso time Vou tentar de novo com eles Jô, por favor, né O máximo que você puder Tô falando que esse jogo é difícil, cara Pula aqui, desgraçado Eles não fazem nada que você espera que eles façam Pô O cara tava defendendo E a máquina é impressionante como ela usa Com facilidade Esse... Esse desvio, né É que na verdade ele não tem aquele rolamento, né Que a gente viu depois nas outras versões, né Aqui tem só o desvio, ele só desvia, né É um movimento difícil de aplicar, né Você tem que fazer no movimento muito certo, ó A grade ali de escape ali, né Que você tem pra usar ele É muito curta Eu particularmente não gosto muito de usar, não Geralmente quando eu uso eu me arrebento Então eu prefiro nem usar esse movimento, né Raramente você vai me ver usando esse desvio Uhuuu O Pei com Rior, né Tudo bem, tudo bem A máquina tá ajudando, ó Vamos lá, temos três bonecos, né Praticamente três bonecos pra vencer a Kim Não é possível que não consiga vencer essa mulher agora, cara Não é possível Ela já dá magia, já vem correndo na direção Pelo menos, ruim de tudo, já tirou um de sanguinho com ela Ah, tá dando fogo em corrente, desgraça Cara, não consigo... O que é isso? Com Vio, às vezes eu faço a magia E às vezes dá corrida pra frente Ela nunca aceita, cara Ela nunca aceita esse macetinho Dá magia com o... Com o especial, né Com o especial de desespero Vamos ver com o Hobbit, né Com aquela... Pesadinha de agulhinha pra ele Pra ela Pesadinha de agulhinha Vou adorar a agulhinha Ó, a agulhinha A agulhinha é um golpe muito bom de pegar o inimigo na surpresa, né O cara pensa que vai pular pra... Caraca, nunca vi ninguém fazer isso, cara Desgraçado, ganhamos agora, né Foi mais tranquilo a luta Mas a bicha ainda tentou roubar um pouquinho E agora o último tri, né Antes dos chefões, vamos lá Vamos manter esse padrão, né Ryo, Robert e Takuma Vamos embora Vamos tentar manter esse nível Agora o trio Fatal Fury Lembro que Game of Fighters, né Foi uma inovação na época Porque ele tinha esse lance dos Steamers, né Ainda com personagens clássicos, né Da série Art of Fight, Fat of Food, né Os outros eram meio Mandrake, né Do Psycho Soldier, né Que a CMK falou que era, né Como eles fizeram Eles podem falar o que eles quiserem, né Que era do Ikari Warhol Outro do... Do... Do Psycho Soldier Que é um jogo bem obscuro, né Aquele da Tena, né Mas sempre foi muito legal essa junção, né Na verdade a junção é do Art of Fight com Fatal Fury, né O resto é uma Mandrakeada da CMK, né Pra falar que existia um universo anterior desse jogo aí Mas não tinha, era Mandrakeada dele mesmo, né É o Fatal Fury contra Art of Fight Seria mais ou menos isso Ah não... Que combo foi esse? Que combo foi esse? Que combo foi esse? Que isso? Um ventão na cara, um furacão na cara Ah, vai rir da sua voz, que engraçado O Joe é o comédia desse grupo, né O Joe é o comédia desse grupo aí, do Fatal Fury Na verdade ninguém gosta muito de jogar com ele, né Ah, vai começar! Vai começar, né Ah Avisão Vai parar! Vai parar! Vai se arrombar comigo, né Agora o End, né O End... Caldo engrossa um pouquinho Tentando fazer esse combo desde o começo do jogo, cara Pelo menos uma vez eu tinha que fazer, não é possível, cara Pegou, mano, nem esperava que eu fosse pegar, cara Fiz tudo errado ali o combo ali Eu imagino o tempo errado, mandei o especial no tempo errado Acabou que ele aceitou Às vezes a gente dá uma sorte, né, malandro? Às vezes a gente dá, né, assim Ó, agora, hein Jogaram uma bufa ali no salão, meu irmão Ninguém tá aguentando Caralho, mano, o que foi essa porra? O que é isso? Achou todo mundo doidão ali E aí? Bem-vindo de volta, meus amigos Dormiram bem, hein? Ó, você está vivo, Rugal Como é que pôde? Nós derrotamos você no jogo anterior Ha, ha, perceptivos como sempre, né E aí desejando aquele tem que morrer, né Mas antes vai ter que encarar o poder do Kyokugen Karate Ó, vamos ter que enfrentar agora O Saishu, o pai do Kyokugen Karate O Saishu, o Kusanagi? Como? Foi ressurrei Ressurrei, 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 como é que é? Ressuscitado, quase que não sai, né? Bom, vamos embora A conversa está muito boa, mas vamos embora Demorando muito E agora? Quem é que bota primeiro? Dureza Vou botar o Takuma primeiro Não é o melhor jogador, vou botar primeiro, de cara Velho contra velho Porque aqui é o negócio Os bonecos que você perder aqui, você não vai levar para o Rugal, né Então vamos tentar levar todos Se não levar logo Ah, tentar ganhar ele com o meu melhor lutador, né Você acredita nisso, cara? Ha, ha Concentração Caraca, maluco Caraca, maluco Bicho ladrão, cara Conseguiu tirar o Takuma, cara Agora babou, cara Mesmo que eu passe dele, cara Venceu o Rugal sem o Takuma Só com muita sorte, cara O bicho vem Com a intenção de tirar o máximo de sangue que ele puder Não tem jeito Ah, tudo perdido já, mano Desgraçado, cara Também eu boto quem? Nio Na segunda luta Certo de tomar fundo Caraca, maluco Bicho, eu não queria deixar ele passar não, cara E o Shaman de pés É engraçado, cara Só isso mesmo, não tem jeito Tem outra coisa que ele aceita Agora vamos tudo ou nada com o Rugal Rugal enlouquecido aí Vai ser fundo, vai ser couro Não tem jeito Meu destino Meu destino era perder Você foi bem Agora Encarei a aparição do mal Nossa Isso aí, ó Rugal um diabrado agora Agora, meu irmão Agora, meu irmão Agora babou Não tem jeito Não tem jeito Devagar, né Devagar, né Devagar, irmão Começa nessa sacanagem Cara, fica difícil Ele já começa nessa sacanagem Eu fui pior do que da outra vez Parar de botar o Takuma de começo Então, outro qualquer ali Pra tentar fazer o macetino magia E a super sequência Não tem jeito Só isso Pega no alto É legal Muito bom Obrigado Caraca, eu consigo colar o Magião Bicho muito ladrão, cara Bicho muito ladrão, cara Bicho colado comigo Eu consigo colar o Magião Você já conseguiu fazer isso? Colado com alguém Pular o Magião O Rogas Cara, só no Zoom Só a máquina Pra fazer uma palhaçada Só falando assim, cara Caraca Agora não vou chegar nem no lugar Erra o Super sequência Erra mesmo as super sequência Desgraçado Quantos contínuos nós gastamos já? Alguém está contando? Cara, não tem jeito Tentar fazer diferente Tentar com o mais fraco Do começo Em vez de começar com o mais forte Vamos começar com o mais fraco Contra a roubalheira dele Contra a roubalheira dele É bom que ele não devolve o Magião Acabou ele tem um golpe para devolver Magião Até que o inútil do Hyo O Hyo foi serviu para alguma coisa Serviu para matar um Cypher Pelo menos isso Inútil do Hyo Vamos embora Não quero conversa não Estou bolado Estou bolado Estou bolado Só com muita Muita sorte Muita sorte mesmo Caraca Rasgando a pele de ódio Meu Deus O negócio está encardido aqui Só com muita sorte mesmo Muita participação da máquina Aí maluco Não dá para fazer nada Caraca Quanto tempo eu vou demorar Para ter esse cara Fala tudo na mão do Takuma O que o Takuma vai fazer Os outros dois inúteis Não fizeram nada Caraca Se ele não defender a magia Eu não tenho O que é isso? O bicho ficou invencível Caracolhe Só com muita boa vontade Da máquina Eu conseguiria ter ganhado O Hugal desse jeito Só com muita boa vontade Mas os outros dois Também não serviram para nada Parece gerar um pouquinho De sangue dele Vamos lá de novo Mais uma vez Vamos lá Nós dois Precisamos da colaboração Colabora Igual tu colaborou da outra vez Colabora Não é assim que eu te ensinei Faz aquela parada que eu te ensinei Por cima Não é isso? Caraco Isso Graças a Deus Matou Matou nada Goma Na sorte Nem esperava que fosse pegar Achei que fosse perder Até que contra o Ryo O Sysho Ele é meio Fragilizado Agora que bava tudo Tem que ter muito boa vontade Da máquina Aceitar algumas coisas Isso Aceitar pelo menos uma vez Isso Isso Pelo menos Meio sangue Consegui atirar dele Milagrosamente Com o Ryo Quase que eu ganho ele Você pega mais uma Super sequência Ah Porra Tirar toda a vantagem Que eu consegui Caraco Esse bicho conseguiu Cara Conseguiu Tá vindo bem pra caramba Cara Takuma Contigo agora Não pode errar nada Sei nem o que que eu fiz Ali Cara Sei nem o que que eu fiz Sei que pegou Cara Sei que pegou Nas costas dele Nem sei o que que eu fiz Saiu apetando o botão E pegou O meu bicho aceitou Desgraçado Cara Caraca Esse deu trabalho Deu trabalho Quase que não foi Quase que não foi É galera É isso aí Com o final do game Eu vou me despedindo De vocês Espero sinceramente Que vocês tenham gostado Se você gostou Claro Deixa o like aí pra gente E se não tá inscrito Gostou do conteúdo Quer ver mais Claro Se inscreva também No canal Tá ok Agradeço a todo mundo Que assiste o vídeo Até aqui E logo após o final do vídeo A gente vai encerrar Essa brincadeira Tá ok Vamos lá ver Ih, vai deixar eles dois O que? Vou embora Eu tô muito velho Para isso Toma em conta Do ginásio pra mim Mas o mestre Tenho um Sentindo mal Parece que canto Sobre isso Hora de treinar Takuma sempre Querendo obrigar eles A treinar cada vez mais Pois é galera Então encerrado o vídeo Vamos lá Até espero vocês No próximo vídeo Espero encontrar todos vocês Novamente No próximo vídeo Tchau, tchau Tchau